Eu acho que essas coisas se estabelecem. É que nem a minha relação com o André, cara. A gente se conheceu de uma maneira extremamente profissional, que foi a entrada lá no Desimpedidos. Eu falei, ó, eu quero fazer assim, assim, assado. Ele falou, ah, pode ser assim, assim, assado? Pode. A gente entrou numa combinação, eu fiquei aquele ano ali de 14 pra 15 ali no Desimpedidos. Tive o privilégio, o prazer de ver o canal florescer, cara. De pegar realmente aquele... De ver não, de participar, de construir, pô. De participar daquela, do florescimento do canal. De ver que, putz, o Ibra e o Movic veio pra Copa por causa da gente, saca? Não, e aquele vídeo até se perguntou, o Alisson me perguntou outro dia. Falou, ah, o Desimpedidos que fez o... Eu não lembro. O Vem Ibra, eu falei, foi, cara. E tem mais, não só foi como... A produção do vídeo foi quase 100% do Andreoli. Que a gente, porra, tava começando, a gente não tinha tantos acessos, por mais que eu já conhecia bastante gente por causa do Cacau, por causa do tempo que eu trabalhei em futebol. Mas não tinha tantos acessos pra ligar pro Dani Alves e falar, meu, grava esse vídeo aí. Ou pro Ronaldo, que já era amigo do Felipe, grava esse vídeo aí. Então, a gente teve uma produção forte do Felipe, porque aquele vídeo não sairia assim. E a ideia foi dele, inclusive. Não só a produção, mas a ideia foi dele. Porque ele falou, porra, eu vi o vídeo, eu vi o vídeo do Ibrahimovic falando que não ia vir. Vamos fazer isso. E eu lembro que você bateu na porta da agência lá. Eu bati, né, Finasco? Olha só. É verdade, é verdade. Bateu lá. E a pergunta é, você abriu a porta? Claro. Claro que não. Não tivemos patrocínio. Mas não, ele abriu. É mentira. Ele abriu, só que era muito caro. Realmente o Ibra cobrou uma fábula pra vir. Clássico dele. E ele acabou vindo pela TV Aljazeera. A TV Aljazeera foi lá, aproveitou. A TV Aljazeera foi aquele bem em esportes, não foi? Bem. Bem em esportes. Diz a lenda que foi um milhão de euros, né? É, isso foi o quanto ele pediu pra gente. Se ele me desse 20%, se ele soubesse que a ideia foi minha. Ibra tá me devendo, hein, velho? Então, de um milhão, pô, tá bom. 200 mil euros. Alô, Ibra. Dá pra brincar, né, pai? Alô, Ibra. Eita. Esse contato eu não tenho ainda. A gente chega lá. Calma. Relaxa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.